A quinta edição do Power Couple já entrou na reta final e as brigas entre os participantes sempre ficam entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Cinco casais ainda estão na disputa. E nós viemos até Anápolis para conversar com o sétimo casal eliminado do Power Couple, Nina Cachoeira e Felipe Duarte, que vão me contar tudo, tudo sobre esse reality. Gente, estou curiosa para saber os detalhes de lá de dentro. Nina, você se surpreendeu com essa participação no reality? Sim, primeiramente obrigada Cristal, obrigada meu Goiás por ter votado tanto, ter torcido tanto por nós, né amor? Fico muito, muito feliz, muito lisonjeada mesmo. Mas sim, eu me surpreendi muito, muito. Foi uma experiência incrível, maravilhosa e para levar para o resto da vida, né? Quais foram as provas ali que você chegou e falou assim, ai, acho que eu não consigo. O que mais te surpreendeu ali, te deixou mais ansiosa, vamos dizer assim? A altura me deixou com muito medo, eu tenho muito medo de altura. Da barata, aquele tanto de barata caindo na minha cabeça, meu Deus, eu quase pirei naquele tanto de barata. Era muito barata e grande e fedia, era horrível. E também, claro que foi a de cabeça para baixo, onde nos levou para a DR e infelizmente a gente saiu. Eu tenho uma labirintite muito forte, tomei remédio para labirintite uma hora antes da prova, mas não consegui fazer. Quando vocês receberam o convite, né? Vamos participar do Power Cup, tudo bonitinho. Vocês acharam o quê? O que vocês pensaram? Conversaram e falaram assim, ah, isso é um reality. Ah, é que nós somos casados há 14 anos, vamos tirar de letra. Foi mais ou menos isso? No começo eu fiquei muito empolgada. Vamos, Felipe, vamos, Felipe. Ah, não, calma, é muita exposição. Eu, não, vamos, Felipe. Na hora que ele se empolgou com as provas, Felipe, ah, não, vamos desistir. Aí já não tinha como, não tinha como desistir mais. Mas eu acho que a gente pensou muito nas provas, porque as pessoas foram muito preparadas. Eu tinha muito medo de participar por causa dessa cultura do cancelamento que a gente está vivendo hoje, né? São muitos anos ralando aí, tentando construir uma carreira. E às vezes uma frase maldita no momento de cabeça quente, você pode colocar tudo a perder. Então eu tinha esse receio. Mas as portas do programa ali, eu já estava extremamente empolgado com as provas, querendo brincar, aquilo tudo. Mas talvez esse foi um dos nossos maiores dilemas lá dentro. A gente foi lá para brincar as provas, viver aquela brincadeira de estar no programa, se divertir. E o convívio tornava tudo muito mais tenso, muito mais intenso. E eu acho que a gente não estava preparado para jogar com as pessoas, como talvez outras pessoas estavam melhor preparadas que nós. Quem te surpreendeu, Felipe, já que você está falando dessa questão do convívio com as pessoas, né? São culturas diferentes, são sistemas diferentes. Gente, quem te surpreendeu ali dentro negativamente e positivamente? Ou o que que te surpreendeu ali dentro? Cara, eu me surpreendi com nós dois, que conseguimos nos manter fiéis. É o que a gente combinou antes de entrar no programa. Não se expor, não entrar em briga à toa. Na verdade, as discussões nas quais a gente se envolveu no programa, elas nos procuraram, na verdade. A gente teve que mais reagir do que começar as confusões nas quais a gente se envolveu. E, bom, negativamente, não gostaria de citar nomes, mas eu me surpreendi negativamente com as pessoas que entram nesse tipo de programa. E, cara, são capazes de qualquer coisa e topam qualquer parada para poder, sei lá, para ganhar um prêmio, ou por seguidor aqui fora, sabe? Ou para aparecer de alguma maneira. Isso eu fiquei bem surpreso. Era uma coisa que eu imaginava assim, gente, não, isso não é desse jeito. A gente surpreendeu negativamente com o casal, a Márcia e o Rod, que a gente era fãs deles. Nós somos fãs deles. Só que ali no meio do jogo, eles estavam próximo a gente. Eles fizeram a cabeça da turma deles lá para votar na gente. Aquilo ali deixou a gente muito chateado naquele momento, né? O Filipe ficou muito, muito chateado mesmo. Então, só foi esse detalhe mesmo. Você, acostumada com rede social, Nina, e aí? Não tinha celular, você não podia ficar ali nas redes sociais? Eu acho que eu senti mais falta, dessa vez, da televisão do que do celular. Quando a gente sai, a gente ainda não pega o celular, porque a gente grava o Faro no outro dia. Só que no dia que nós fomos gravar, infelizmente, o Faro testou positivo para a Covid. Então, a nossa participação vai ser assim que ele se recuperar. Então, na hora que eu falei, acabou os compromissos, que a gente ficou na Record gravando algumas coisas. Na hora que acabou, tipo, a noite, 11 horas da noite, a gente foi para casa. Eu falei, estou comprando uma passagem agora para ir para Nápoles, para ver as minhas filhas, porque a saudade era imensa. Às 7 da manhã, a gente já estava no aeroporto. Sim, do outro dia. E a gente correu para cá para ficar um pouquinho com a família, porque isso vale muito. Um abraço da família naquele momento que a gente não sabe o que está acontecendo, porque realmente a gente sai no escuro. Até hoje, faz uma semana que a gente saiu, até hoje a gente não parou para assistir vídeo do programa. A gente está dando valor muito grande na família. A gente sabe o que eles contam para a gente, né? Mas parar para assistir, ainda não. Até agora, vocês não estão sabendo muita coisa. Sem saber muita coisa, quem que vocês querem contato depois que acabar? Porque está quase acabando, já está quase chegando ao final. Quem que vocês querem contato depois que acabar? E quem vocês não querem nem ver pintado de ouro? Então, eu já tive um contato, já falei com ela, com a MC Muriela e o Dinho, que me surpreenderam muito positivamente. São um casal incríveis, né? Eles são bem mais novos do que a gente, mas tem uma cabeça muito boa. Ali, o JP, que foram incríveis com a gente lá dentro, né amor? Débora e Bruno. O Bruno, ele é muito educado. Tem uns papos muito legais lá dentro também. Dani Five, um amor de pessoas. Mari e Matheus, a gente também quer contato. Tem uma galera, muita gente boa lá dentro. Só que quando a gente... Nós fomos muito atacados quatro semanas seguidas no programa do Faro. Claro que mostra lá para a gente. E teve um dia até que eu pensei em desistir do programa por essas plaquinhas que a gente recebeu no Faro. Foi muito pesado, a gente chorou muito. Porque... Foram palavras que não era para a gente aquilo ali. Mas enfim, estou muito chateada com algumas coisas. Marci Rod, Carol John John. Mirella e Hugner também. Então, assim, eu tenho que assistir primeiro para saber se eu quero ou não o contato. Aqui, de primeira, eu não quero. Não quero mesmo. Porque o jogo acaba ali. Na hora que a gente sai da porta do programa. Acabou ali. Mas quando eles saíram, eles continuaram falando da gente. Isso para mim é desnecessário. Tiago e Georgia. O Tiago é uma pessoa muito legal. Mas a Georgia é uma cobrinha ali dentro. Eu não quero contato nenhum com ela. E nem depois de ver, nem depois de ficar sabendo. Não quer? Quero não. Porque desde a primeira semana, ela focou ali na gente. Eu não sei o que eu fiz para ela. Eu ainda perguntei, chamei ela no quarto. Perguntei, eu te fiz alguma coisa que eu posso te pedir desculpa? Ela, não. Então, não bateu. Minha torcida fica para ali, para o JP. Que nos salvaram de DRs. Que davam conselhos para a gente. Pelo fato deles já terem participado da Fazenda. Várias vezes ali eu chorava de saudade das minhas filhas. O Jota, incrível, incrível, vinha e falava, calma, Nina. Elas estão bem. Então, lógico que a nossa torcida fica para eles, né, amor? Fica? Bom, gente. É complicado. O programa mais difícil da televisão brasileira é de dois. É duas cabeças diferentes. É um voto só. A briga já começa. Nós falamos em quem vai votar. E aí? Vocês vão ter que entrar numa cor? Não, mas nesse sentido a gente concorda. Lá só vai ter um campeão. Por mais que tem que fazer aliança e não sei o quê. Isso é tudo um blá, blá, blá danado. Porque só um vai ganhar, entendeu? Depois, olhe lá, você vai dar um prêmio para o amiguinho que comprou o seu barulho lá dentro. Duvido que vai rolar esses presentinhos, esses mimos. Mas brincadeiras à parte, a nossa torcida é para ali, para o JP. Porque é um casal que desde o início a gente já se conhecia aqui de fora, né? Pelo fato da Patrícia ter feito parte do Ruge. Eu fiz parte do Brós. A gente já se conhecia há 20 anos. E mais lá dentro foram nossos parceiros também. A gente é muito grato ao que eles fizeram por nós. Nos deram um prêmio no programa do Faro de 10 mil reais. E é isso, a gente torce por eles. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Adorei conhecer vocês, super simpáticos. Obrigada. Por mim, poderiam ter continuado lá, porque Goiás merecia ganhar. Mas infelizmente, torcendo para você participar de outro reality. Ai, quem sabe? E torcendo para você também, Felipe, divulgar muitas músicas, lançar muitas músicas aí. Agradeço a participação de vocês e desejar muito sucesso. E eu queria que vocês deixassem um convite para o pessoal de casa, né? Para assistir a final aí do Power Cup. Vocês vão estar lá, né? Torcer aí para ali, para o JP, que é o casal preferido de vocês. Então, deixa esse convite pessoal em casa. Gente, continue assistindo. Já está na reta final. A final é dia 22, né amor? É isso aí. Continue assistindo o Power Cup Brasil. Muitas emoções, muitas provas legais. E um convívio incrível que vocês não podem perder. Todo dia, às 11 horas da noite, 10 e meia ali, ó. Ficam ligados que a gente está aqui, ó. Torcendo. E quem vença, o que merece, né gente? E a gente torce aqui para ali, para o JP. E a gente torce aqui, ó.